Eu só montei para não ficar jogado aí, pai. Ah, para. Cadê o seu quadro? Eu não lembro, não. Quebrou? Ô, ele está forte, tá? E está funcionando? Acho que está. Só coloca o tanque para você ver. O tanque é só pegar uma garrafinha, fazer uma instalação e já era. Está forte, hein? Bora. Motou aí, filho. E por que está desmontando? Por que não já deixa montado aí, já? Não, eu vou montar a bike. Vai montar a bike dele. Vai montar a bike? Vai ficar com a minha frente. Eu ganhei uma roda da frente verde. É. Aí agora se eu não me dar as câmeras, vou botar a bichinha para andar de novo. Não, mas você vai andar? Lógico. E se você deixar o Wesley andar, já era. Eu acho que quero ver não andar. Eu acho que quero ver. Dá um pião. O que tem aí dentro aí? Você tem um ódio desse tempo aí? Olha aí. Cheio. Você vai me ajudar a montar a corrente, antes que eu não sei. Cheio a ódio? Ah, não. É o outro que está. Olha aí, amor. Quero dinheiro. Ah, não tem, meu bem. Não tem dinheiro. Olha essa garrafa aqui. Por que você está trazendo essa caixa? Para tirar de dentro de casa. Some com ela. Não, ele não vai usar essa caixa não, mãe. Você sabe que você não tem peça do braço? Ele não. O cara é o maior trampo para montar. Olha, zoou tudo a pintura. Ele vai pintar de novo? Você vai pintar de novo, ué? Tem tudo. É óleo de carro, é óleo de motorizada, é gasolina na garrafinha. Mas você vai pintar de novo? O quê? A baixa do cara? Porque ela estava bonitinha, pintadinha, bonitinha. Olha, é cheio, cara. Ela se liga. Olha aí. Cheio. Esse aqui está cheio. Vai pintar de novo? Vai pintar de novo? Quer um pouquinho de refri? Responde o que eu estou perguntando. Por quê? É só pintar, gente. Quem vai pintar? Quer um pouquinho de refri? Não quero não. Quem vai pintar? Tu. Eu não. O cara nem sabe. Eu já fiz uma parte, já pintei. Eu pintei. É, o Braia pintou. O pessoal comprou. Então, você entregou na mão do cara para o cara zoar. Olha a pastilha. Você viu como é que está, né? Que ele zoou também, né? Eu zoei o quê? Mentira. Pastilha ainda para você que zoou, não? Não. Não foi, não. Nessa chuva aí, como é que a gente vai fazer com essa chuva? Foda, parça. Eu não sei de açúcar. Mas eu sou um docinho. Olha lá, o Falou ali. Quem? Seu tio. Quem? Eu safado, bré. Marcelo, safado. Eu safado! Tem spray preto lá em casa, às vezes. Vai pegar. Só que como é que vai pintar na chuva? Não vai pintar na chuva. Como é que vai pintar na chuva? Diga para mim. Diga para mim como é que pinta na chuva. Olha. Coisa de vacilão, velho. Nossa, assim, quando eu mexo com o bike, hein? A gente vai pegar. Mas a gente está até branca. Deixa eu ver a mão, a mão. É, porque eu estou mexendo agora. E, ô, Bressa, você vai ficar com a frente para você? A frente da bike? Pô, eu preciso da minha chave 15, está aí? Não. Ah, para, mano. Fala com a terra, não. Tem que me perguntar. Está sim, mano. Não está. O Wes que pegou? Seu nariz, ô. Já vai. Eu vou roubar uma chave 15 aqui. Quero nem saber. Se tiver duas, eu vou pegar uma para mim. Arruma as bikes para nós lá. Arruma, arruma. Arruma as bicicletas para nós lá. Ah, mas você quer vender caro, pô? Claro. Aí, Branca, a gente vai achar ali, pô. Caro, rá. Isso é fora. 50 real? Tem bicicleta de quanto lá? Tem de 50. Ah, pô. Tem de 50? Aí tem de 50, ó. Mas vai lá, então. Ah, mas quando eu ver, é a área de alumínio. Não, e daí? Acho que está bom. É. Para você? Comer? Mas eu, eu, se eu for montar o trabalho... Você está fazendo, Bras? Você está fazendo aqui, ó. Pera, meu cabo de aço. Seu não, não é meu? E cadê o meu? Está lá todo mordido, filho. Não, não. Já era. Perdeu, perdeu o cabo, perdeu o cabo. Perdeu. Isso aí é o meu. Perdeu o cabo, perdeu. Perdeu, Bras. Montou no sabão e perdeu. Pode ver que o seu está até aí, ó. Eu não vou tirar nada aqui. Só vou tirar o motor. É, só o motor e... Já era? Aí, só pôr as rodas agora e já era. Não, isso aqui tem que tirar também, né? Porque isso aqui é... Cadê? Pode cortar aqui do bairro. Não, não precisa cortar não, caramba. Então vou fazer o que? Sabe? Você quer cortar tudo, meu? Sim. Eu ganhei os protetores de mão. De quem? Pega a faquinha de serra lá, mãe. Manda o Maike. Pega a faquinha de serra, por favor. Então o motor tá bom. Forte, hein, parça. Funcionando. Nossa, que tá. Aqui é só colocar o tanque, parça. Ih, não, vai ter que ir lá na sua casa primeiro. Pra quem? Pra remendar as câmeras. As câmeras vai remendar com o que? Ó, tem novinha aqui, Bras. Tem novinha aqui, ó. Vai remendar as câmeras com o que hoje? Vai remendar as câmeras com o que hoje? Com a bunda. Você tem a bunda pra remendar? Então vai remendar. Não é que feio, né? Super bom. A gente vai querer ficar com os pezinhos, os manicotos. Tudo. Vai ficar tudo mesmo. É claro. Não, você não tem só silêncio. Não, isso aqui vai ter que arrancar. Você vai ficar com isso aqui pra andar de bairro. É, tem que ser maior peso, maior peso, maior peso. Tem aqui. Tem três luvinhas aqui. Então tira. Limpa o guidão. Tira o guidão no pinto. Ai, pra tirar essa dragão. Pra tirar isso aqui, mas... Sai, você vai... Já vai quebrar. É, é, é. É quem fala que já vai quebrar o cupim. Nossa, Alberto, eu tô participando de um sorteio aí. Hã? Utilizada de graça. Eu tô me sentindo que eu vou ganhar, mano. Porque só tá dando eu. Comentando, repostando. E é o último dia. Família, vamos lá no sorteio lá, ó. Qual que é o ensaneiro? Esqueci. É Léo, não sei o quê. Léo Grau, acho. Ganhar aí, você vai ganhar, você... É de graça. Não dura uma semana. Mas vai durar essa. Não vai nada, não vai. Não vai. O guidão é seu também? O guidão é seu? É. O guidão? É. É seu. Se liga, Brian. O meu tá. Então tira o guidão, pô. Cadê a chave? Pra que tirar o guidão? Eu vou ficar com o dele, que eu vou colocar os pezinhos. Vou ficar com eles. Ah, é tudo, parceiro. Lógico que eu entrecei a bike pro cara. Não, você não impressionou. Andei, andei. Andou sim. Você chegou a andar sim. Ô, pega a chave. Chave 15 aí pra mim, por favor. Que chave 15? Deixa eu ver se tem alguma chave 15 aí. Se tiver, vai ter uma agora, porque vocês pegou a minha, velho. Não fez nada, ó. Mentiroso. E meu manete, é esse aí? Você tinha três chave 15, ué. Não tinha? Já deixa aqui, né? Já tá aqui. Ah, não. Aqui, minha chave aqui, eu achei. O quê? A chave aqui era minha, rapaz. E cadê o meu manete? Tá aí? Só coloca esse. Nem tem chave 15 aqui, ó. Cadê a minha? 17. Cadê essa chave aqui? Essa chave aqui era minha. Essa aqui era minha? Não. Meu joguinho de chave. E cadê? Você perdeu, pai. Eu não te dei nada, velho. Ele deu sim. Não te dei nada, não. Deu sim. Ah, não. Esse daí, não. Você deixou comigo. Não, nem lembro. Faz tanto tempo. Até é pilantra. Faz tanto tempo que eu não entrei bicho preta. Vou te falar, hein. Domingo agora eu peguei aro 29 do Gordinho do Monte. Pre-hydraulico que ele colocou. Pai, destruiu, tá? No grau. Você tá maluco. Deu vários graus. Vários, Roberto. Vários. Pega a chapinha aí, velho. Folgado, velho. Será que eu peguei? Eu tenho 47 mil. Deixa o mochilinho. Aí você vai tirar tudo e deixar o Guidão cobrar, então? Eu vou ter que pintar esses pezinhos de novo. Tem dita preta lá em casa, lá. Tem dita preta, verde e branca. Eu vou ter que deixar esse manicômio. Você comprou? Comprei pra pintar as carretinhas. É, mas vou deixar esse manicômio aí que eu vou colocar o peito. Ela quer tudo. Dá pra colocar o retrovisor? Tá. Então eu vou colocar. Mas você tem retrovisor? Tem. Tem, só tem o que o meu tá sem um espelho. Tá bom, só pra viajar. Tem a churrasqueira também, pode colocar. Coloca tudo, coloca tudo. Deixa eu tirar aqui. Cadê não? Cadê não? Cadê não? Cadê? Nem essa chave aí, olha. Tá vendo? Já... Ele sumiu com a chave. Já comeu, comeu. Não, o Braia comeu. Não, quem que come é você. Comedor de chave ali. Você deixa aqui na motorizada aqui, no banco. Ó a pressão, ó. Mas não é chave ali em frente à condona? Não, de quem que é esse aí? É meu esse manete. É meu esse manete aqui. Tá bom, cara. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, sou muito louco. Eu sou muito louco. Vai, vai, vai. E agora como é que vai desmontar? Então deixa. Se não der pra desmontar, deixa. não é obra se não der para tirar deixa esse lado aqui vai ter que tirar então também já era louco comeu come tudo o famoso não é essa rua mesmo que nós mora aqui parelha e pipa também você quer descer arregaçando aqui a rua aqui galera como é que é normal é só tirar cuidado coitado que cheio de gambiarra é cheio de gambiarra corta isso aí para quê eu quero pegar os pezinhos nem bar que você não tem como é que você vai precisar isso aqui se eu for pegar mesmo já vê lá se ele tem baixa de cinquenta conto vamos lá ver lá e aí gigi tem baixa de cinquenta conto lá você é louco não de cem aí tem de cem ó de cem tem mas é as rodas é aérea ou é alumínio se for alumínio nem vira pô você é louco quer subir lá para ver as baixa de cem quanto não não vou comprar não para você vender você vai ficar sem para você aprender se eu for ganhar parça não vou falar nada não vou falar nada mãe cadê o celular então não dá essas luvinhas aí quero só ver o que vai fazer e aí uéz e aí uéz e agora dá uma ideia aí não dá luvinha cadê os pezinhos Brian você não guardou não né mãe os pezinhos não é para guardar é não é vai ter que colocar suguidão mesmo e se você tirar sua luvinha e pôr aqui vai ter que rasgar cara não rasga não é só com detergente aí eu hein detergente um sabãozinho com água dá certo também tá com pressão quer ver que coisa vai rasgar quer apostar tá com pressão pio eu aposto que coisa vai rasgar não vai não pega um sabãozinho ali uéz com água ali uéz não mas ele tá com pressão precisa não ó quer ver que eu vou tirar sem sabonete então cospe então dá uma cuspida aí dá uma cuspidinha hein dá uma cuspida aí ó a pressão fi caramba você é profissional no seco mesmo você tirou no seco no seco sem guspe sem nada deixa do lado que tava mesmo aí quando pega pressão não sai nem a pau então o russinho mandando foto lá do carrinho de mão lá e aí aí não ele tá trabalhando ele mandou foto lá do carrinho de mão lá então mas ele tá trabalhando não sei o russinho é gente boa cadê ele aqui agora só vem pra comer mó pilantra tem que ver não vou comprar não não vou comprar não o ex vende não vou comprar não copia seca é ruim aí ó que mata velho vai querer ir lá ver a bike de cem quanto tá não, não pressa nenhuma bike deles não já foi, já viu aquelas bikes lá umas 10 aí já tem bike nova no seco tá fala minha querida agora eu vou pegar o Roberto lá eu não não vai subir não eu não eu não morro a bicicleta por 10 conto fica vendendo por 100 não quer não só lá depois Roberto não só os bicicletas você quer vender muito caro ah é o louco eu sei que é você tá em casa vai subir agora não vou lá em Rio Grande ah então se eu tiver por aqui eu subo lá pra não ver quer ir lá em Rio Grande? eu tô suave eu já fui lá já hoje Rio Grande eu fui lá na Santa Tereza sei lá vai ter festivar lá todo mundo tá postando você vai vai lá ver a bicicleta você encontra que tem lá veio naquela lá um azul que tem lá mole cheira deixa aquela bicicleta tudo lá não quer ajudar a gente é mais fácil a gente ir no ferroveio ver o que tem lá mas é que no ferroveio também o cara paga uns 5 real e vem pra nós a 200 aquela do Wesley lá eu gastei 250 reais naquela bicicleta ele vendeu por 100 mentira mentira Roberto mentiroso quanto que foi então? só lá no não foi só nela foi nas 3 não faz as contas aí o quadro as duas câmeras novas o negócio de trás deixa pra ser hein caramba uma roda que eu comprei no Chiquinho aí você eu compro o negócio 250 vende por 100 agora vai ficar 100 também não vou comprar mais nada não não o que você vai fazer parça? que merda você é muito bravinho você é muito bravinho vai voar tudo parafuso não olha aí e o e o cara que você vendeu a bike como é que tá? rebaixou a gente tá andando com a bike ainda? não entortou o quadro para de mentir entortou tá mas as rodas os bagulho tá tudo zero é só arrumar outro quadro que as rodas tá zero? aquelas rodas não tava boa não? não olha que tava aquela branca lá não tava boa não? não foi o dono veio aqui olha faz um sabãozinho ali você vai passar óleo o óleo não seca aí fica pra sempre e mole não mas vou passar só um pouco então tá bom sabãozinho lá de tomar banho eita porra passou um montão é né é você que compra caramba hello que isso aí que você tá fazendo? não comprou esse daí você não foi você não compra nada para não compra nada mas mete o louco o cara que mete o louco você mete o louco demais já era construiu já era e o dinheiro que você tem para receber do youtube você viu lá na conta sua mãe do seu irmão para ver se caiu algum dinheiro ela não tem mais não é outro é outro iPhone dela é o mesmo e como é que você vai receber? mas ou a conta no banco o Inter tem ainda no meu celular sim a chuva vai o que vai fazer com chuva agora tem que deixar para arrumar amanhã vai lá não compra duas câmeras 30 pau põe aí e já era tem duas rodas tá boa e os pneus tá bom mas tá bom tá bom tá bom se tiver bom já pode dar é assim sim porque você não é cupim come tudo tá boa esse pneu balão aí tem outro pneu balão tem então demorou nós já põe as duas câmeras aí e já monta na do braia você não vai montar a bike você vai montar a bike cadê pronto não tem mais o que montar você vai sentar no ferro tem que ficar com a corrente cadê o Wesley tirou a corrente foi ele que tirou vou dele colocar você tem uma câmera zera então fica faltando só uma demorou pega a roda aí laranja fica faltando uma câmera só e já era cadê a corrente do cara outra aí outra na caixa lá então procura lá por favor você é fogado hein vou chamar os caras pra dar uns tapas não sei e você vai pintar quando essa boi aqui se você pegou emprestado e estragou quem tem que pintar não estraguei não não e essa pintura sem pintura aqui é o que então é porque deixou na chuva ô louco você mente nem tem vergonha na cara olha aqui caramba olha aí a gasolina que escorreu saiu tudo aqui se liga por isso não sei mexer na corrente o carro do grato olha isso por isso que estava travando está vendo está de lado amassou né mas dá para desamassar só pôr aí na guia para subir pular em cima e já era eu não sei montar a corrente o Wesley vai montar o Wesley vai montar o Wesley vai montar eu nem eu sei ah o Wesley monta aí o Wesley sabe sim dessas daí faz tempo que eu não monta ah mas você sabe com uma vez que você montou já era está profissional de novo o Brava mete o louco o Parto o Brava fala que não sabe só para os outros montar para ele ele pega a bicicleta do velho ele desmonta monta tira a corrente põe corrente para de meter o louco agora faz a volta e pegou a bike do então mas essa corrente está do tamanho certo é ela desmontou a corrente inteira foi e montou certinho é assim né é é só colocar aí travou chama Juliana e creu aí parece uma moto e você vai ajudar mais o que a câmera e mais o que em tudo né minha frente tudo eu vou ajudando em tudo não mas voltou para você é isso é então voltou e cadê a roda que ele vendeu a roda que ele vendeu que era sua mas eu não desfontei daquele dia lá que ele vendeu para comprar gasolina para ele mas podia ter me falado pelo menos né tem descogido então é dois pilantros então você ia né eu estava não mas a roda eu pedi para ele ainda ah você pediu pediu não ele vendeu quando eu estava dormindo ah ele esperou você dormir para vender então então bicho é pilantro você ia desempenar ela aquela branquinha lá não era não era era aero lembra não que aquele aero meu que estava na frente não era a Vmax não o dono veio e pegou não era a V não lembra aquela roda que estava que estava toda assim não lembro então foi a dela mandou embora então foi ensina ele lá como é que faz para encaixar ensina lá eu falo eu não sei mexer sabe o que Bras você pegou a bike do Kika Lau você montou inteiro montou só arruma a roda aí a corrente aí pilantra ah essa aí nós vai colocar se churrasqueira quer colocar tudo meu não mano uma coisa você tem que pôr no cabeça você não tem bike por que você vai ficar com isso aí né Bras ele tem bike aqui eu já ralei bastante ralou nada ô louco lógico nem tá ralada nem tá lixada aí não é porque faz tanto tempo mas isso aí tanto de ferro de solda que tem aí você come com arroz e feijão né ferro né só pode eu vou pra casa comer aí monta aí monta aí já uma roda e depois nós vai lá no Chiquinho ou vai em Ribeirão compra uma câmera não mas não tem uma câmera aí já não sei se tá boa tem lógico que tá boa diz o lindão aí que tá boa é a minha de trás que tá boa então aí já monta aí né vai lá compra outra câmera monta pronto zera já tem uma bike pra dar rolê no centro de Ribeirão Pires e você tenta ganhar uma bike aí né já que você come tudo as bikes é ou não é é aqui eu surtei eu até repostei leo do grau arroba leo grau 13 vamos lá família dá uma força lá e quem ganhar dá a bike pra você né quem ganhar não tem bike né fizeram piche lá na parede não fala nada quem foi não foi eu não mano em bondão aí vai você te pegar e te come vivo eu vou na casa almoçar vou na casa almoçar se esperar daqui a pouco eu venho com a roda aí já segue lá rapaziada menor pecinha underline 244 quem meu insta pecinha é menor pecinha underline 244 pra que pecinha tô com 8952 não vou deixar o pneu balanço de cravo vou deixar os oito de cravo não põe os dois balão vai ter que tirar da outra roda o que que tem só tirar preguiça é tá que nem o russo então põe os dois de cravo então preguiçoso vai ter que tirar vou lá comer daqui a pouco eu volto com as rodas aí pode ser pode ser aí galera a gente chegou aqui na Chiquinhos Bike tá na promoção essa bike aqui ó 900 conto ó o Wesley comer vai lá compra lá é aproximação uma câmera ficou bonita aqui ó tem umas luvinha colorida aqui agora olha olha a garupa colorida aqui também olha só hum sério sério que é um vinho se a sua bicicleta fosse dessa cor aí vai ficar chave quatro é isso aí chiquinho os bikes ficou ficou bonito hein vai galera olha que chegou também ó fluorescente chave rosa fluorescente laranja amarelo cinza torra o bem não quer se colocar uma garupinha dessa daí não tinha visto não novidade hein bonita hein vai ficar bonita na bike vai uma cor chamativa né olha aí é galera mó correria ir pra cima pra baixo vai pra ali vai pra cá vai comprar tinta vai tinta aí ó tinta preta na verdade não comprou não esse aqui já tinha que piquei as carretinhas vai repitar a bike do Brian e terminar de montar né pôr a câmera pneu já tá tudo aqui ó a rodinha que nós arrumou aí ó aí vai usar essa roda aqui ó de trás vai colocar na frente e rego isso mas esse eixo aqui não vai prestar não já nem vai dar galera já vai nem vai dar o eixo tá zoado ainda falei pra olhar o eixo ainda não olhou hello tô dando talento aqui galera na bike ó como assim não tem rosca eu olha aí pra você ver se a rosca tá boa essa porca já tava aqui já tava não não foi o que eu coloquei como é que não tava esses caras comem tudo mano tá torto o eixo não torto não tá não olha como tá bom eu acho que tá a cabeça não é que estranho tá atrás como é que tá atrás como é que zera já comeram já comeram já comeram aqui ó zera ficou zera tá aí tá aí teclado solta isso aqui acho que é eu não sei tirar isso aqui Wesley cadê o Wesley Wesley não vem agora não não isso é pra comer depois isso é pra comer depois eu não sei tirar isso eu não sei tirar isso aqui não zera retrovisorzinho eu não sei não retrovisorzinho ficou chave eu não sei não ficou bonito ficou bonito o que você não sabe desliga meu celular pra carregar é aí galera tamo aqui se matando pra tirar a catraca agora fala aí tira a catraca quem inventou a catraca é um corno por que não inventou um negócio pra tirar ela mais fácil apesar que tinha aí uma chave mas a chave não dá não é só pra tirar a catraca de março sabia aquela chave lá já sei então não adianta nada é por que você tá falando bosta pra devolver não essa chave não dá não cadê a outra tá se matando aqui galera o cara aqui ó e agora já era? já era leva no chiquinho mas não leva no chiquinho lá pra nós pra ele tirar toda comida né aí só ele tem a chave ele tira o eixo encaixa aqui e roda bem fácil já tira o eixo aí se você consegue tirar o eixo pelo menos cadê a outra roda? tá aí já montou a câmera e pneu? não não? não tá no seu carro pra câmera não a outra roda o ex falou que tinha câmera e pneu já a de trás então monta a de trás então já coloca a câmera nem sabe tirar ixi ixi eu quero a chave 15 tem chave 15 aí pra me emprestar? era pra ter era pra ter só que o Brian é foda o Brian é foda ele pega fica levando pra casa dos outros quer saber não eu preciso da chave 15 você que não dá pra fazer de chave 15 não? mas não cabe lá onde eu preciso não cabe de chave 15 aqui e agora? tem 16 só 16 não tem que ser 15 lá tá fazendo vai tirar o eixo xara calou? tem que chamar o russo ai 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 é o Brian levando a culpa vida não os caras quebram o bagulho e botam a culpa em você mas você vai pôr aquela câmera nova ai o cara batendo no chão ai não mas isso ai já tava tava não mas não vai trocar o eixo? não mas pra trocar o eixo tem que tirar o eixo isso aqui antiquinho zera eu ia tirar 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 tudo na beira pera ai parça sinto muito ok ficaram batendo no chão ai parça o meu arroz tá mãe ela vai no chiquinho deixa ai deixa ai que a mãe levar no chiquinho não vai dar um jeito fui mãe levar lá no chiquinho galera pra nós levar pra ele arrumar lá esse é o único jeito que não consegue tirar a catraca nem nada que o eixo é uma preguiça do caramba preguiça o zé preguiça ai saiu aham derruou ela ela vai levar no chiquinho ela vai levar no chiquinho ela vai levar no chiquinho